e aí pessoal beleza estou aqui agora com o portal night night portal night é um jogo aí que ainda não foi lançado tem que fazer a prescrição dele tem né o que eu sei que é o 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 personagem posso escolher de sexo feminino e masculino escolhe o que vai ser guerreiro arqueiro ou mago esse jogo é pesado tipo assim, nos gráficos dele escolhi o que? arqueiro me dá uma ajustada ficou de guerreiro se tiver escolhido eu quero guerreiro com espada de madeira beleza muda o cabelo tem 29 tipos estilo cascão tem 29 tipos de cabelo esse é o meu cabelo esse é o meu jeito ele brinca que massa o joguinho é filézinho ele é RPG mas é de aventura não tem minhas orelhas de elf não deixa essas orelinhas cara nervosa acho que minha sobrancelha é mais grossa assim ele é RPG aventura eu vi já o gameplay dele agora tava vendo no canal da AD vai pro foda o jogo tem como se construir também nele você pega os objetos pega madeira pedra essas coisas pra construir o jogo é massa o jogo é massa velho muito massa e RPG aventura tem que fazer missão tem que pegar item e equipamento deixar os olhos de vampiro a voz agora pra uma voz não vi nome todo mundo já sabe crio 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 vou jogar eu crio o mundo né no caso ah tá esse aqui é pra universo né nem nem mundo não gelidroidlandia tamanho máximo da ele é grande ele é também um crio o universo nem mundo caralho é é parecido com como é que é Minecraft também de construção sabe esse trem de construção é muito foda é jogo infinito né no caso né também né quando você estiver carregando é o carregamento olha que massa a tela de lojinha dele se você vai mexendo o celular é mexe no tubo aí ah não impressão minha está loadando loading 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 não eu tô pano ele eu vou deixar o download dele na descrição pra vocês não tem na play store mas tem que baixar o arquivo né no caso tem que baixar o obb de 300 e poucos mega e o data olha o data e o aplicativo apk o obb de 300 mega compactado né loading 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 comprida hein puta que pariu morro do escudeiro joga em terceira pessoa né o que tá atacando tem que andar caralho olha aí esses gráficos massa b pura boom o o o o o o o o de controle para o 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